Oi gente, essa aqui é uma dica de como eu tô fazendo aquela lembrancinha pra comemoração dos dois anos de meu filho sendo que eu não vou fazer festa, como vocês podem ver, só tem aqui dez lembrancinhas o que é que eu tô usando aqui? Eu comprei uma agendinha, essa agendinha simples, na verdade na caderneta de anotações custou setenta e cinco centavos, o lápis custou quinze centavos, como eu tinha fita prateada eu coloquei, ficou bem bonito, essa caixinha aqui de confeito, que parece tic tac, mas não é custou quarenta e cinco centavos, e aqui atrás eu quis colocar um amendoinzinho, que custou cinquenta centavos então como só é pra dez pessoas, ficou bem bonitinho, eu não quis colocar coisa muito doce aí ficou assim, um confeitozinho de menta, um lápis, uma agendinha, cadernetinha e um amendoim aí eu botei esse saquinho plástico aqui, porque é uma questão de doce, né, e vocês sabem que tem formiga e aqui gente, eu tinha pedido pra mina fazer um adesivo, ó, pra eu colar na agendinha, ficou bem legal e a sacolinha eu tô usando de TNT também, que é bem mais em conta, ó, e uma fitinha amarela coisinha linda fica aí a dica pra vocês que estão procurando como fazer lembrancinha de menino baratinha e simples e você mesmo, pra não ter que encomendar uma pequena quantidade, você mesmo pode fazer isso tá, então a dica aqui vai ser delicioso e ao mesmo tempo vai ser útil, né quem não gosta de uma agendinha aí, um lápis pra fazer anotação, fica a dica tá, então a dica aqui vai ser um lápis pra fazer 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 um lá